Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar de um assunto que poucas pessoas sabem. Ingerir proteínas é essencial para manter o corpo funcionando, ajuda a perder gordura e ganhar massa magra. Mas vocês sabiam que uma dieta rica em proteínas pode deixar a pele oleosa e com acne? E é por isso que hoje eu estou aqui com a doutora Vivian Vilela, que é dermatologista, e vai explicar por que isso acontece. Doutora Vivian, bom dia! Bom dia! Explica para o pessoal por que uma dieta rica em proteínas pode deixar a pele oleosa e com acne. Nem todas as dietas hiperproteicas podem ocasionar acne. Então, são as dietas que têm mais quantidade de leite e derivados de leite, e as dietas que são mais à base de gorduras inflamatórias, que são do tipo ômega 6. Então, alguns alimentos que têm ômega 6 são os alimentos que têm fritura, que têm os salgadinhos, que são derivados de... que são fritos em órgãos vegetais. Então, a própria gordura, alimentos que têm as gorduras vegetais também, que são fritos na gordura vegetal. E as aves. Entendi. E tem alguma coisa, assim, de dica que você possa estar falando para o pessoal, assim, para quem tem uma dieta muito rica em proteínas, tem alguns cuidados que a pessoa pode ter com a pele, para estar evitando? Claro que toda a parte do aparecimento de acne é muita tendência da pessoa também. Então, mesmo as pessoas que fazem uma dieta mais hiperproteica e acaba tendo uma ingesta maior de leite, se a pessoa não tiver tendência, vai ter um menor aparecimento da acne. Mas a pele pode ficar um pouco mais oleosa. Então, para as pessoas que já têm essa tendência de oleosidade, na época do inverno acaba tendo um pouco mais. Mas no verão, no nosso período, que é bem calor aqui na nossa região. Então, é usar sabonetes à base de aço salicílico, à base de enxofre. Usar um protetor solar sempre, que tem uma consistência mais seca. Hoje, no mercado, tem vários tipos, né? Que é uma própria proceder adequada para a sua pele. E também usar derivados de perófis de benzoíla ou até próprio antibiótico tópico para pessoas que já têm a acne. O ideal é sempre passar num especialista, num dermatologista, para que a pessoa avalie a sua pele e possa te dar a melhor conduta. Está sempre limpando o rosto, né? Mantendo a pele limpa. É. Também, assim, a limpeza excessiva, a gente sempre preconiza três limpezas no dia. Porque se você limpa muito a pele, a sua pele acredita que sua pele está seca, né? Vai produzir mais oleosidade. Lembrando que nós não estamos falando isso para pedir para vocês pararem de consumir proteínas. Não é isso, tá? Sempre faz tudo com a ajuda de um profissional. São só, assim, dicas, né? Do que fazer. Se você já tem uma tendência para ter pele oleosa, ainda tem um consumo excessivo de proteína. São dicas em que ajudar. É, são dicas pequenas, mas às vezes acaba tendo bastante resultado. E com relação ao whey protein, que nós escutamos muitas pessoas comentarem que dá acne. É verdade? É. Existem algumas marcas de whey protein que elas são derivadas, mais derivadas de gordura inflamatória, né? Não são somente do leite. E ela, que tem muita quantidade de vitamina B12, acaba tendo o maior aparecimento de acne, sim. Então, o ideal é você sempre procurar um especialista para que ele se adeque à melhor marca que pode se adequar ao próprio paciente, né? É verdade. E agora no frio, né? Estamos entrando nessa época tão gostosa. Tem que ter cuidados diferentes com a pele, né? Sim. Nessa época a pele acaba ficando mais seca, mesmo as pessoas que têm oleosidade. E existem alguns produtos que são alguns hidratantes para a pele oleosa. E isso eu acho ideal a pessoa estar procurando um especialista para que ela seja orientada. Mas não adianta só passar ácido nessa época, porque a pele vai sofrer e vai acabar descamando. E a descamação pode levar até uma mancha na pele. Então, sempre hidratar na época do verão. Então, as pessoas que têm a pele seca, é um hidratante um pouco mais pesado. E as pessoas que têm pele oleosa, é um hidratante próprio para a pele oleosa. É, isso é muito bom, né? Porque nós passamos o ano inteiro se preocupando em manter o corpo em forma, mas não podemos esquecer de cuidar do nosso rosto. É, que é nosso cartão de visita. Com certeza. Doutora Aviv, eu muito obrigada pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, mira outro para todos vocês. E até a semana que vem.